porque eu acho que é isso, eu digo sempre eu sou a rainha da oportunidade então a oportunidade passou eu abraço a oportunidade então por que não levar os meus exercícios de ginástica íntima o meu conhecimento para o mundo ginástica íntima existe eu já senti eu já senti no começo existe existe alter de pepeca alter de pepeca faz bíceps a pepeca e agachamento mas pelo que você está falando tem para homens também tem para os homens também os exercícios pélvicos masculinos brincar de vertiplano tipo antena de peixinho eles conseguem o que com a ginástica a gente sabe que a gente consegue a gente tem que falar que as vezes a pessoa que está em casa não sabe mas vamos começar pelos meninos vamos lá que ginástica íntima é essa exercícios do assoalho pélvico é que é essa musculatura que a gente está sentadinho aqui agora para homens e mulheres que são os movimentos pélvicos que todos popularmente são concebidos ao mundo concebidos exatamente esses movimentos pélvicos você entendeu? é uma musculatura que a galera só lembra na hora que vai daquela namoradinha isso na hora da enhanhada da enhanhada para os homens o que que acontece um aumento da irrigação sanguínea local aumentou a irrigação sanguínea uma ereção mais firme mais vigorosa outra coisa melhora da qualidade dessa ereção e aumento desse tempo de ereção e ajuda muito nos casos de ejaculação precoce mas muito mesmo então tanto na parte de disfunção erétil que é a famosa palmolescência é o mariamone é o chicletal demibomber bonecão do posto tia é isso aí sejamos finos um demibomber ajuda a transformar o bonecão do posto em um incrível hook fazendo esses exercícios fazendo os exercícios pélvicos rapaz eu faço bastante exercícios pélvico pélvico e bom não assim em casa assim porque eu estou fazendo fisioterapia pronto isso exatamente é tipo uma fisioterapia é uma fisioterapia eu sou fisioterapeuta olha aí eu sou fisioterapeuta fisioterapeuta de formação especializei na área pélvica começando com a parte ali feminina porque você foi pra essa área porque eu queria ser obstetra eu queria ser médica e fazer obstetrícia e aí na época eu fiz vestibular pra medicina e queria alguma coisa da saúde fiz pra fisioterapia passei em físio fui fazendo o primeiro semestre pra tentar medicina de novo só que eu me apaixonei pela fisioterapia eu amei a fisioterapia e por lá eu fiquei mesmo e aí a minha especialização eu fiz na área pélvica porque dentro da física a gente tem diversos ramos aí igual dentro da medicina e aí eu comecei trabalhando fui uma das pioneiras no Brasil a começar com a saúde pélvica feminina inclusive o termo ginástica íntima quem cunhou esse termo no Brasil fui eu falei como que eu vou fazer precisava dar um jeito criei então a ginástica íntima então hoje em dia em todas as graduações pós-graduações todo mundo faz a referência o aperto e solta ginástica íntima ginástica íntima depois que eu cunhei só que aí nas minhas aulas eu falo vai aperta solta aperta solta e aí a gente trouxe então aí o aperto e solta então ele vem um kitzinho que eles são três acessórios aqui ó o personal que é um vibradorzinho o cone que é como se fosse um halter esse cone ele tem gramaturas ele tem peso diferente então ele vem com vinte trinta e duas quarenta e cinco cinquenta e sete setenta hoje em dia já tem tipo pedreiro quando usa é tipo isso como é que é o nome daquilo é tipo pedreiro sabe como é que é o nome daquilo é o pêndulo pêndulo pra fazer a reta isso pra deixar o brumo esse é brumo é meu brumo é um brumo e tem o fone da Apple ali embaixo e aqui são as duas bolinhas bem lá que são aquelas bolinhas isso é putoba não é pachorolânia é pachorocas a gente quer malhar entendi entendeu eu quero entender Regina a gente quer fortalecer o orifício frontal ué só o orifício frontal entendi cadê o kit é pra tudo né bom mas a boa notícia é qual é que o da frente é colado no de trás você malhou da frente pisca pisca aí na frente tenta mexer o pau sem piscar o toba que eu quero ver não tem como amigo não fica grudado emendado aqui é spinter igual outro dia tava vendo o Instagram o cara falou você consegue tossir sem piscar os olhos da goiaba não tem fogo eu tenho não vai não consegue você tosse você pisca você usa musculatura diafragmática é tudo interligado né é tudo interligado ela tá chocada aqui ó a minha cabeça tá indo por lugares inimagináveis mas tá tudo interligado tá tudo interligado se eu sentei aqui tô rodando por que que a gente gosta tanto desses assuntos e esse e o pirulão o que é o pirulão esse daqui é um vibradorzinho pra poder ser introduzido dentro do canal vagina exatamente aí por que ele traz vários benefícios ele vai conseguir aumentar a irrigação sanguínea melhorar a estimulação estimular as terminações nervosas e tem um treino específico de você fazer um, dois, três três, dois, um porque não basta ter força tem que saber controlar a xerolane e fazer ela fazer malabarismos interessantíssimos entendeu a gente come até dente rapaz no modo elétrico entendeu quer dizer não é só parece até que tem dente né é morde, mastiga, mordisca chupita, dedilha olha só rapaz isso aí você tá botando coisa errada na minha dente tô nada tô nada não, é sério e é muito louco isso porque Regina diga, meu amor ainda bem que as mulheres hoje estão mais tranquilas porque há 20 anos não não